Por essa, Pedro não a esperava. Eu tô dizendo que eu tô grávida de um filho seu. Quer dizer que você tá grávida e o pai da criança sou eu? Só quero saber, é por que que você tá fazendo isso? O que que você quer com essa história? Irene está disposta a tudo para separar Pedro de Marina. Desculpa interromper o seu trabalho, mas eu tenho uma coisa muito importante pra te dizer. Eu tô esperando um filho do Pedro. Hoje, Insensato Coração.